Meu nome é Paula Vermesha, sou professora da Unesp, do Campo de Presidente Prudente, e eu faço parte do grupo de pesquisa Multilinguismo e Interculturalidade no Mundo Digital. Nós estamos aqui na Associação Metareilá, em Cacoal, Rondônia, participando do encontro, do segundo encontro Rue Txauê, que é o encontro de pessoas das mais diversas instituições universitárias do Brasil inteiro. A gente tem colegas do Acre, do Amazonas, do Estado de São Paulo e os Paiter Suruí. Os Paiter Suruí são parceiros do grupo de pesquisa, já faz alguns anos, e nós estamos aqui no segundo Rue Txauê para tentar tratar da construção da Universidade Paiter Suruí. Esse projeto surgiu de uma cooperação com a Unicamp, nós somos parceiros desse projeto, e é um projeto muito interessante porque ele tem sempre esse deslocamento entre o saber acadêmico nosso e o saber Paiter Suruí. Foram realizadas várias oficinas ao longo desses anos, essas oficinas foram divididas por disciplina. Eu fiquei responsável pela disciplina de História, eu sou historiadora, eu sou professora de História da Arte e da Arquitetura na Unesp, e na minha oficina de História, o que nós fizemos? Nós discutimos sobre os conceitos de História, nossos, desde os gregos, desde Heródoto, Dito Cid, os nossos grandes historiadores, e os historiadores, Paiter Suruí, no caso, nos contaram sobre os seus conceitos de História. Na nossa oficina, eles selecionaram seis palavras em Tupimundé, e eles me explicaram que essas palavras todas estariam no campo semântico da nossa palavra História. Então, você teria a história do indivíduo, a história do clã, a história da nação Paiter, a história do contato com os não Paiter, e cada uma dessas histórias, vamos dizer assim, elas foram tratadas na oficina. se deu muita ênfase às histórias que nós chamamos de míticas ou de mitológicas que fazem parte da cosmologia. E aqui eu queria destacar que eu, como historiadora da arte e da arquitetura, eu achei muito interessante porque, na concepção Paiter, eles me disseram que História e Arte são a mesma coisa. Isso é muito interessante, né? São dois campos semânticos que se unem num só, na cultura Paiter. E por que eu acho que essa iniciativa aqui, ela é muito importante para a divulgação científica? Porque nós somos também obrigados a fazer uma reflexão epistemológica, ou seja, a reflexão sobre os limites do nosso próprio conhecimento, do conhecimento que a gente produz na Universidade Pública Paulista, financiados pela nossa Fundação de Amparo à Pesquisa FAPESP, e a comunidade externa. Então, eu acredito que, depois dessa experiência, eu vou conseguir falar a respeito de escrita da história, de narrativa, de uma forma muito melhor para os meus alunos e também nos nossos projetos de extensão universitária.